Ah, mas qual é o valor desse motosserra? Esse motosserra aqui, galera, é o Skorna T435. Qual é o melhor? A serrinha ou motosserra? Mesmo que o motosserra é pequenininho, mas ele é bem potente, cara. Mas quantos galhos tá ficando por pé de café? Esse óleo que eu tô utilizando aqui é o óleo mineral. Vale lembrar que são 2.222 plantas por hectare. Ah, mas o óleo vegetal, o de soja, o de milho, compensa? Porque aquele óleo vegetal, cara, vai estar... A gasolina que eu tô utilizando aqui pra esse motosserra, galera, é a gasolina comum. O óleo dois tempos é esse aqui, ó, o Skorna Pro. Galera, a gente tá podendo essa lavoura aqui, ó, G35. Já é uma lavoura velha, de 3 anos de idade. Alguns pés de café já morreu. Não por conta de doença, mas sim devido à idade, né? A idade chega pra todo mundo, até pras plantas. Olha aqui, em 2022 a gente tava cortando os troncos, né? Quem pôde ver o vídeo de 2022, eu cortei muitos troncos, grosso, né? Onde, quando você joga o adubo aqui, ó, vai tudo pra essa parte aqui do pé de café, ó. Tá vendo? Aí o que acontece? Sai muito broto, acaba comendo uma quantidade muito grande de adubo, e o adubo não consegue tá chegando aqui, ó, na parte final. Que é na rama, nas folhas, na flor, no grão depois, né? E acaba não tendo aquela produção esperada. Isso aqui, esse restinho aqui, cara, nos próximos anos, é 2026, a gente vai tá arrancando esse restante. Esse aqui é um pé de café modelo, tá vendo? Eu quero tá deixando um pé de café desse jeito aqui, ó. Tá mais ou menos uns 30 centímetros aqui, né? Desse galho pro chão, tá uns 30 centímetros. Esse aqui é a mesma coisa. Aquele tumultueiro de galho e tronco não tem mais. Olha aqui, a gente cepou tudo, tá vendo? Um corte aqui, outro aqui, mais um aqui, ó. Aqui também. Esse aqui é um corte já antigo, de 2022. Então, cara, tem que fazer aos pouquinhos, pra poder renovar a lavoura e ter aquela produção igual tinha, né? Na sua segunda, terceira, quarta, quinta safra. Isso aqui ainda vai permanecer, mas nos próximos anos a gente vai tá cortando tudo, cara. Esse aqui mesmo, ó, já tá podre uma parte dele, mas tem um broto aqui que brotou do chão. A gente vai manter esse brotinho aqui pra poder já aproveitar ele pra substituir esse pé de café. Esse aqui é semente. Esse aqui já foi o clone. Foi plantado há 13 anos atrás. Ah, mas se fosse pra poder fazer um plantio novo, não seria bem mais melhor? O café tem 13 anos de idade. Dá pra poder explorar mais um pouco que aí e conseguir arrancar algumas sacas de café a mais. É porque nesses dois últimos anos, né, teve a questão aí do vento sul, que ocorreu aqui na época da florada. Arrancou as flores tudo do pé de café. A gente não teve uma colheita boa em 2023. De 2023 pra 2024, teve aquela questão da insolação. Outubro, novembro e dezembro, né, derrubou muitos grãos no chão e acabou também, nesse ano de 2024, não tendo uma safra boa. Mas se a gente pegar uma época boa aí, cara, igual uns anos atrás, alguns anos atrás aí, onde a chuva chegou na hora certa, não teve aquela insolação muito alta, né, igual ocorreu aí chegando 45 graus. 90 dias de sol quente, né, você via, cara, o grão sendo sapecado aqui, ó, na roseta e caindo no chão. E também a praga, né, a coxunilha, a broca, fazendo o terror aqui no meio do café. Mas se for pra pegar uma época boa aí, cara, dá pra poder conseguir aí tirar mais ou menos umas 60, 70 sacas por hectare. 60, 70 sacas aí por hectare, cara, é uma média boa, né, pra uma lavoura velha e que também não investe tanto, né, igual muitas pessoas aí acabam investindo. Eu falo isso por conta do espaçamento que tem aqui, né. São 2.222 plantas por hectare no espaçamento de 1,5 por 3. Esse ano aí a gente acabou jogando aí pouco mais de 500 gramas por pé de café, junto também com adubo líquido. O custo aí, cara, ficou em pouco menos de 3 reais por pé de café. Isso só com adubo, né, fora os defensivos. Sendo que com o espaçamento menor, né, muita gente aí tem e acaba tendo um gasto bem mais maior do que esse nosso aqui, com o espaçamento de 1,5 por 3. Olha só, em 2022, os galhos que a gente tinha deixado foram galhos de segunda safra. Eles estavam muito estiolados, né, por quê? Porque o café estava muito velho, com 10, 15 galhos e aqueles galhos mais novos estiolou muito, cresceram demais. E quando a gente fez essa poda aí de cepar os troncos, esses galhos acabou virando, né. Como estava todo molengão, o vento que veio, né, o vento sul, acabou deitando eles. E também mais tarde, com o peso do grão, acabou de deitar o restante, né. Alguns galhos quebraram, outros não conseguiram se recuperar. E dessa vez não, cara, os galhos estão mais grossos, né, as hastes. Está vendo aqui, ó, esse aqui é um galho que está indo para o seu segundo ano de produção. Olha mais aqui, ó. Outro aqui, que é um galho com a haste bem mais grossa. Isso que a gente está fazendo aqui é tudo questão de tempo, cara. Isso aí não quer dizer que você vai podar hoje e amanhã já vai colher aí um rio de sacas de café. Não é bem assim, não. O café, ele vai passando por adaptações. E também tem um fator climático, né. Às vezes pode ser que atrapalha, mas ao longo do tempo vai se adaptando e o dia que tiver um clima bom, ele vai produzir igual produziu na sua segunda e terceira safra. Ah, mas quantos galhos estão ficando por pé de café? Bom, galera, a gente está deixando de quatro, cinco, até seis galhos por pé de café. Ah, mas por que isso tudo? Então, tudo devido ao espaçamento, cara. Aqui o espaçamento é de um e meio por três. Tem muito espaço. Olha aqui, ó. Está vendo? Desse pé até esse outro aqui, ó. É um e meio, cara. Aqui de rua é três metros para poder o trator estar passando. Então tem muito espaço. Olha aqui, ó. Esse pé de café aqui, ele tem três galhos. Olha o tanto de espaço que tem aqui, cara. Então, se eu deixar menos que isso aí que eu estou falando, de quatro, cinco, seis, vai ter bastante espaço aqui, né. Vai estar sobrando espaço. E certamente, cara, eu não vou estar colhendo aquilo que é para poder estar produzindo em cima de um hectare. Vale lembrar que são 2.222 plantas por hectare. Isso no espaçamento de um e meio por três. No espaçamento um por três, são mil pés de café a mais. Chegando aí 3.333 pés de café. E se o espaçamento for menor do que um por três, vai caber muito mais pés de café. Então, a tendência é de que possa ter uma produção maior. No meu caso aqui, se eu deixar apenas três galhos, eu vou ter uma produção baixa. Mas se eu estiver deixando os quatro, cinco, seis galhos por pés de café, eu vou ter aquele resultado que eu desejei lá atrás. Qual é o melhor? A serrinha ou motosserra? Então, galera, se vocês usam ainda a serrinha, certamente está deixando isso aqui para trás, ó. Não está cortando esses troncos. Está vendo? A grossura disso. Por que eu falo isso? O cara cortar isso aqui, cara, na serrinha, dá um trabalho danado, hein? E o que eu estou usando aqui, galera, é o motosserra. Está vendo aqui, ó? Olha só, cara, o que eu cortei. Como que um cara vai cortar um tronco desse aqui na serrinha? Aquela serrinha toda molengona. Até mesmo aquela outra serrinha, que é a mais grossa, não consegue romper não, cara. O cara cansa muito. Está vendo aqui, ó? É tudo pedaço de tronco que eu estou cortando. Não está ficando nada para trás. Olha aqui, ó. Mais aqui, está vendo? Vou falar um pouquinho sobre o motosserra, né? Sobre a gasolina, como está temperando ela, o óleo que eu utilizo para poder estar lubrificando a corrente e qual é o óleo dois tempos que eu utilizo aqui na gasolina, tá bom? E esse aqui já está a mistura. Esse motosserra aqui, galera, é o Scorna T435. Está indo já para o terceiro ano que eu estou trabalhando com ele, apenas na poda do café. A poda do café ocorre uma vez só no ano. Então, eu trabalho com ele aqui mais ou menos um mês, dois meses e ele vai ficar aí de 10 a 11 meses parado. É, exatamente. Ele é um motosserra muito bom, ele é bem potente. Cara, para poda, para poda de café, está vendo aqui? Isso aqui tudo é pé de café, cara. E todo mundo sabe que a madeira disso aqui para estar cortando é meadura, né? É quase que um cerno, é quase que uma madeira nativa mesmo. Mesmo que o motosserra é pequenininho, mas ele é bem potente, cara. Agora, presta bem atenção aqui. Esse Scorner T435, ele é para poda, tá? Jardim, cortar galhos de árvore, galhos finos e não cortar a árvore. Por que a árvore? Porque esse motosserra aqui ele é pequeno, ele não aguenta. Ele pode até cortar, mas não é apropriado. Os cortes que eu estou fazendo aqui é tudo desse padrão aqui, está vendo? Não é mais grosso que isso aqui, não. Se fosse para poder estar cortando uma árvore grossa, cara, isso aqui não é indicado. Então, se for para poder estar comprando um motosserra, compre o mais potente da Scorner ou até mesmo da Steel. Esse óleo que eu estou utilizando aqui é o óleo mineral, tá? Esse bujão aqui está no valor de R$120,00. Isso no ano passado. Esse ano se subiu uns R$10,00 a mais, né? Então, eu só utilizo esse óleo aqui, óleo mineral. Ah, mas o óleo vegetal, o de soja, o de milho, compensa? Não. Porque aquele óleo vegetal, cara, vai estar estragando a bomba aqui do tanquinho, vai estar estragando o sabre, a corrente e o pião. E outra coisa, aquele óleo, ele aquece muito. Então, tudo que tiver aqui de peça onde aquele óleo vai passar, vai estragar com muita facilidade. Vou indicar desses aqui, ó. A gasolina que eu estou utilizando aqui para esse motosserra, galera, é a gasolina comum. O óleo dois tempos é esse aqui, ó, o Scorna Pro. Aqui atrás, vem mostrando a dosagem, né, para cada litro. Aqui, ó. se for para uso comum, por exemplo, você utiliza aí para, de vez em quando, está cortando uma madeira durante o dia, né. Você vai pôr apenas 20 ml para cada litro de gasolina. Mas, se for um uso mais intensivo, né, que você vai estar funcionando o motosserra durante o dia todo, é o meu caso aqui, eu estou utilizando 30 ml para cada litro. Tá bom? É, aqui para 5 litros, né, está entre 100 e 150 ml. Depende muito do que você vai estar fazendo isso. Se for para poder estar trabalhando o dia todo, para cada 5 litros de gasolina, você vai colocar 150 ml. Mas, se for para poder, de vez em quando, está cortando, coloca menos. Aqui não tem como estar errando, está bem fácil de entender. E depois que a pessoa mistura, né, ele fica com a coloração verde, porque o produto do óleo é azul e o combustível é amarelo. Então, quando se mistura, fica verde. O tanque aqui, galera, se eu não me engano, é 300 ml, né, dá para cortar bastante coisa. Aqui eu estou conseguindo cortar uma média de 100 a 130 pés de café com um tanque desse aqui, ó, de 300 ml. Ah, mas qual é o valor desse motosserra? Galera, o valor desse motosserra aqui, ó, é esses geofila na loja, de uma olhada lá, está 2.300 reais. É marca boa, cara, esse aqui é o Scorner. Esse aqui é milenar, cara. Ele é a Steel, né, aqueles da China lá já não é aquela coisa toda, porque quando você vai no mecânico, o que você vê de motosserra é tudo motosserra da China, trem novo, cara. Os Scorner, você vê aqueles antigos, os antigão, aqueles lá, coitado, já usou o que tinha que usar, né, da Steel também, mas esses motosserra mais novo aí, cara, tanto da Steel como do Scorner, é difícil você ver um desse aqui, né, toda hora lá no mecânico. É mais os produtos da China. E se for para poder comprar um motosserra barato, mas que sempre está visitando o mecânico, cara, eu acho que nem compensa não, né, porque no final se torna muito caro. Vamos fazer um resumo aqui bem breve, hein. Estamos podando esse café velho aqui de 13 anos de idade, a gente está deixando mais ou menos aí de 4, 5, 6 galhos por pé de café, o espaçamento aqui é de 1,5 por 3, né, a produção não foi aquela coisa toda, mas é preciso estar sempre renovando, e a lavoura para a gente aqui tem que ficar pelo menos uns 20 anos produzindo, e o que a gente está utilizando aqui para poder estar fazendo a poda é motosserra. Serrinha não, serrinha é mais para café novo, onde os galhos é mais fino e fácil de estar cortando. Curte, se inscreve, ativa o sininho, compartilhe com o seu amigo e leve esse vídeo adiante. Um forte abraço e até o próximo vídeo.